Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a um vídeo de um canal que eu não conhecia, mas nem pediram em um dos últimos vídeos, então eu vou reagir, né? E conhecer esse canal, claro. Que é rap do Riot, Riot, sei lá como é que se fala. Mas eu até achei que era algum rap sobre LOL, porque quando me pediram, tipo, a rap do Riot, eu fiquei, tipo... Sei lá, achei que tava falando da Riot, a marca lá, a empresa. Mas enfim, rap do Riot, sei lá, não sei se é assim que se pronuncia. Venom, então morra. Tem GR ali, não sei se ele é GR, mas é do Gabi Tennyson, acho que eu não falei, né? Mas enfim, se eu não saí, tô falando agora, é do Gabi Tennyson. E, bom, eu imagino que esse personagem seja do último filme do Venom, que eu não assisti. Foi um dos poucos filmes, assim, ali de personagens da Marvel, que eu não assisti. Mas eu quero muito assistir e talvez, espero que se é que me deixe mais curioso pra... Curioso não, mas com mais vontade pra olhar o filme. Porque como eu não me importo com spoilers, quando eu vejo um rap de algo que eu não conheço, aí que me dá vontade. Mas enfim, vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e... já. Não sei o que esperar dos personagens, já que é algo que eu não conheço. Imagina talvez seja algum da mesma raça do Venom, do Carnificina. Não sei. É bom, acho que ele não é o Carnificina. Ou é... Ou é... Não sei. Esse barulho de fundo foi um trovão que deu, tá chovendo, tá? Só pra ter um barulho de fundo. Não sei. Não sei. Então morra, então sofra, então peca a sua vida, então lute e me escote, vou despertar a minha ira. Não foge, você é fraco, nem foge, você não terá sorte, eu sou. Olha o Riote. Calton Drake, cientista. Ok. Então vai contar a história ainda bem. Adoro quando eu contar a história sobre o personagem que eu não conheço. Não é do Venom 1? Não sei. É se eu também não ouvi o 1. Não é do Venom no cor, vamos encontrá-lo, agora ele vai ser morto. Eu sou mais forte que você, então lembre-se, você vai acabar circunvando a mim. Não morra, então sofra, então sofra, então sofra, então sofra. Agora eu não sei, agora eu fiquei na vida, se é do 1 ou do 2. Eu fiquei agora pensando, eu não olhei também o 1, achei que eu tinha olhado, mas não olhei. Não sei lá, eu tô comendo o 2, porque eu nunca vi sobre o personagem, tanto assim, eu nem sabia que tinha, por isso que eu achei que era do 2. Não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá. Eu sou o Riach. Simbionte debaixado, e é isso que vou ter. Você é melhor estressalhado. Nossa, a dar concha assim essa troca de pau. Se eu também me senti, sou seu maior pesadelo. Está fugindo, então parece que está com medo. E toma tu é de praia, mas o pé não furou. Estou preso no foguete, você é o território. Não vou ser assim, não morrerei aqui. Desmulta mais, você terá o fim. Então morre, então sofra, então perca a sua vida. Então lute e me escute, vou despedir a minha ira. Não foge, você é fraco, não é forte, você não. Você era só cheio, sou. Eu gostei muito dessa parte, eu tenho que falar assim o refrão, só que tipo, tem esse... Essa coisa mais rouca, como está agora. Porque fica assim, uma coisa diferente, meio que não esperava. Eu não imaginava que iria mudar assim, daquela forma. Mas achei muito legal. Então perca a sua vida, então lute e me escute, vou despertar a minha ira. Não foge, você é fraco, não é forte, você não terá sorte. Nossa música, eu vejo que passou tão rapidinho. Tá dando um pouco mais cheio do meu rosto de música. Tô esperando pra ver se é do Venom 1 ou do 2, porque eu vi algumas cenas, mas não tenho certeza. Não, isso que apareceu agora ali não é do 1. Não sei, fiquei meio na dúvida. Mas enfim. Nossa, eu gostei bastante dessa música, até achei assim bem diferente de um personagem que eu nunca nem tinha ouvido falar, pra ser sincero. Mas eu, quer dizer, eu suspeito sim que seja do 1, mas o que eu digo que eu nunca ouvi falar é porque eu literalmente nunca vi nada comentando, ninguém comentando sobre os personagens. Por isso que até achei que talvez fosse do 2, mas eu imagino que seja o 1. Mas enfim, falando sobre a música, eu achei a música bem legal, contou a história, não em grandes detalhes, mas no fim explicou bem assim, dá pra entender mais ou menos tipo, o que se passou no filme, que eu acho muito bom, eu gosto desses rapes que contam a história do personagem e contam bem, sabe? Que a gente pode olhar mesmo sem conhecer e conseguir entender, eu basicamente consegui entender praticamente tudo. Desde o momento que apareceu uma moça lá, policial, sei lá, ele botou esse negócio na cara dela, sacou a cara dela e acho que ele entrou pra dentro do corpo dela e daí tipo, foi indo lá, fazendo tipo experiências e tal, até que ele encontrou lá o outro cara, não lembro o nome, mas meio que eles ficaram a mesma coisa com o Venom e o Eddie Brock, né? Depois eles lutam e tal. Quer dizer, acho que isso que eu falei é uma coisa muito genérica, assim, muito... Mas enfim, eu entendi bem sobre o filme, eu só não sou bom pra me expressar nesse caso, né? Mas assim, eu entendi bastante coisa sobre o filme, até impressionei, justamente por ser um personagem que eu não conhecia, mas na música contou bem a história dele. Gostei, assim, da parte do refrão. O refrão, assim, pra não esquecer de curto e repita algumas vezes, não é aquele refrão chato nem nada, igual já tem outros vídeos que muitos canais acabam repetindo o refrão. Esses dias eu reagia a um vídeo onde praticamente a música inteira era refrão e o refrão era muito chato, mas essa música não, eu... nossa, não sai a palavra, hoje tá difícil de falar, hein? Enfim, eu gostei justamente disso do refrão, porque por mais que ele acabe repetindo várias vezes, não ficou, assim, uma coisa chata ou extremamente repetitiva que ele cheguei a cansar, sabe? Igual em algumas músicas tem por aí, né? Mas essa música não, encaixou bem, assim, com o tema, assim, da música, sobre o personagem. E por mais que eu não conheça o personagem, imagino que ele seja, tipo, agressivo e tal. E se for isso que eu tô pensando, eu imagino que tenha combinado, assim, o tom de voz que ele cantou, principalmente no refrão, esse tom mais solco, com esse riote. É assim, né? Já esqueci. Nossa, tem uma péssima memória sobre coisas que eu não conheço. Enfim, eu gostei bastante da música, eu gostei de conhecer o canal dele, eu não conhecia antes, com certeza eu vou trazer mais pra frente mais vídeos dele, que eu vi que ele tem uns vídeos de BN10, eu adoro músicas sobre BN10. Então, com certeza eu vou trazer mais aqui no canal. Mas, enfim, o vídeo foi esse, o link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!